É isso aí, 24.05 com a E-203 e o E-2364 da 893 Cacanaguá na Barra do Estudantes e a Bungi do... É isso aí, vamos finalizar o vídeo por aqui galera, vamos finalizar o fechamento... Aqui no vídeo do terminal, estudantes, buzz em foco com Mateus Campos, Guarulhos SP. Opa! De novo! Ah, esquece, eu ia falar buzz em foco. É Mateus Campos na Leste SP. Mateus Feira de Campos na Leste SP, esqueci. Pelo buzz em foco. Costume do... Opa! 23-09! Fáculo Torino 14 em BOF 17-21. É raro, ganha o modelo de 26. É isso aí, vamos finalizar o vídeo com o 23-09. Fazer uma boa orientação aí. É isso aí, canal buzz em foco com Mateus Campos. Terminal o Estudantes. Essas são de fotos aqui em Mogi das Cruzes. Tepas de fotos aqui no dia. Tepas de fotos lá em Mogi da Mogi da Mogi da Mogi. Amado, cara! Não é só asfalt, senhora. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Não para agora não, hein? Chegando um, ó. 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 Mandar um salve pro canal Viagens e Vitórias é a fim. Lá de São Bernardo do Campos. Mandar um salve. E aí, Matheus Campos, SP Guarulas. É nóis. Tamo aqui. Salve, salve. Terminal. Canal de diversidade cultural. GCS Santos. Fala, galera, diversidade cultural com GCS Santos. Matheus Campos Busolo aqui no canal. Buzza em Foco com o Matheus Campos. E o canal Matheus Campos Busolo aqui no terminal. Esse já está apresentando os carros, ó. Olha a princesa aí, ó. Indo pra garagem. 2371. Confirindo a nova pintura. Essa daqui é pintura antiga. Pintura antiga. Daqui a pouco sai... Algum carro com a pintura nova. É isso aí. Ó, tem um hino lá. É, deve até ir pra garagem. E outro carro aqui, ó. GCS Santos. Diversidade cultural com GCS Santos. GCS Santos. Norino 14. MBOF 1721. Ano modelado em 2016. É nóis! Valeu, canal de vestibular cultural Minha viu o Luiz Henrique Olha lá, figura nova 24-0 93-99 Morada do Sol, terminal 23-93 Valeu, bom serviço Aí, ó, canal de pintura aí Valeu, é nóis Investibular cultural Manobrar aí, ó Agora sim Tá lá, vai manobrar Mais uma volta Aí, ó Mais um carro com a pintura antiga O 111 335 da CS Brasil E 111 Tá legal Beleza Diversidade cultural Diversidade cultural Com o Gessé Santo no YouTube Bom serviço Dá um parado agora? Agora parece que parou Parece que parou Ah, foi testar o carro Foi Olha lá, chegamos mais um E aí Só que parou Acabou de chegar aí, um e o outro já está saindo. Cidade de Mogi das Cuses, Grande São Paulo, perto de Suzano, Roar, Sant Isabel, Jacareí, Guararema, região, são as cidades que ficam perto aí de Mogi das Cuses, São Paulo, e lá a estação de trem, é isso aí. A volta aqui, final de tarde lá e o sol lá, e chegando o trem aí, ó. Chegando o trem, chegando mais um ônibus e outro saindo aqui, ó. Mogi das Cuses, Mogi das Cuses, Mogi das Cuses. É, tenta lá nós aí, ó. Pensa aí, ó. Valeu Santo, doutor. Vamos trabalhar aí com o trabalho aqui. Obrigado. Valeu, falou. É nóis. Saiu um, já está chegando o outro ali, ó. É nóis. Quero a volta do 247. Cadê? Aí. Né? É. 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 É isso aí, pessoal. Terminal Estudantes, Mogi das Cuses, São Paulo, grande São Paulo. É isso aí, ó. Forte abraço a todos. Só aguardar aí. Vai sair mais algum carro? É. 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 É isso aí, pessoal. Gostou do vídeo, deixa o like, ou seja o canal de inscrevo. Fato e abaixo a todos. Canal de diversidade cultural com os excessos antes. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL